Música É impossível ficar parado com tanta energia, com tanta alegria, com tanta música, com tanta coisa boa que acontece na tradicional festa julina da cidade de Ibuguassu acontecendo aqui no Cipó, Praça Henrique Xunque e pra tornar a noite ainda muito mais agradável, eu tenho aqui do meu lado esse veterano dos palcos aqui da nossa tradicional festa o Marquinhos Marra, essa figuraça, essa irreverência, simpatia de pessoa Marquinhos, você acabou de fazer a galera que entra em delírio, a galera pulou, o frio foi embora dentro desses seis anos consecutivos, dá pra dizer que já acostumou ou não, a emoção é própria de cada show Exato, a emoção, cada show é um show, é até jargão falar, mas cada evento é um evento, cada lugar mesmo que você repita vários anos a mesma festa, o mesmo evento, muda, o público muda às vezes o público tá um pouco mais quieto, você tem que chamar, tem que trazer e a maior felicidade é ver o pessoal correspondendo, a criançada, que criança, sabe, criança inocente se gosta, é a satisfação do artista, é quando a criança gosta E a gente fica feliz, é lógico, todo mundo dançando, pulando, brincando, o pessoal da técnica todos recebem a gente muito bem quando vem aqui, por isso que há seis anos eu faço questão e sempre que me convidar a gente vem aqui em Buguaçu, no Cipó, tamo sempre junto, tamo sempre presente Muito bem, a gente percebeu Marquinho, que você, além dessa simpatia em pessoa, você interage com a galera você deixa a galera ter voz no seu show, nesse tempo de carreira, pouco mais de 20 anos você entendeu que isso é importante, por que que isso é importante? O artista é fundamentalmente, ele depende do público eu, você, entrevistador, que tá, apesar de você ter sempre do outro lado da tela que é até mais difícil, abrange muito mais pessoas do que é num show a gente depende única e exclusivamente dessa galera, desse público é isso que faz a gente caminhar, é isso que a gente faz a gente ser feliz na nossa jornada então quando vem, a gente fica feliz, é só alegria Legal, tá certo que isso é só um detalhe, viu Marquinho, porque você conquista você é uma pessoa que tem essa luz própria agora fala pra nós um pouquinho, como é que a galera que viu o Marquinhos Marra aqui no palco da tradicional festa junina, cidade de Buguaçu, Praça Henrique Xunque do Cipó consegue achar Marquinhos nas redes sociais, na internet, enfim como escutar, como acompanhar a sua carreira? Agora a gente tá investindo novamente, eu tive que... tinha um outro rapaz que chamava Marra, no México e pelas redes sociais, ele também é um artista, não era Marquinhos, mas era Marra e aí a gente conversou e ele já tinha esse nome, né e aí ele me pediu pra que não o utilizasse e aí nós conversamos, meio que arranhando um espanhol, meio difícil e aí eu expliquei a situação pra ele e aí ele falou, e ele fez a liberação então agora vamos entrar novamente com o site, com o Facebook com o novo CD, porque até então a gente teve que dar uma segurada por conta disso, mas tá tudo certo, tudo resolvido Marquinhos Marra continua Maravilha e com certeza, a cidade de Embuguaçu agradece você repito que é um veterano aqui, a gente faz questão sempre de Marquinhos Marra no palco sucesso meu querido, muita luz, mais sucesso ainda e é isso, Pascultura nessa cobertura da tradicional festa junina aqui da cidade de Embuguaçu com muita alegria, com muita paz com muito ambiente familiar e com muito paz e cultura